O que tal? Uma brincadeira só. Toma no vácuo. Exatamente. Não estragou. Não estragou, não estragou. Já dá domínio. Tu, tu, tu. Então toma aqui. Bom espetáculo, vamos. O... Domínio. Essa equipa joga muito. Isso! O Miguel. Olha agora, olha agora para a apresentação. Entrega, entrega, entrega. Põe agora, põe agora. Ah, eu não sei o que eu ia fazer. Põe agora para a apresentação. Põe agora para a apresentação. Põe agora para a apresentação. Não, eu curtei o importante fazer este bal. Não viu o que? O Miguel está no preto, André. Mas eu apanhei, eu apanhei. Então toma agora para mim, toma. 1, 1, 1. Toma. Agora toma. Mete. Ai! Vem cá, vem cá, vem cá. Mete aqui, manda a sua porta para meter. É, 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 é. Fui bal, fui bal. Sai, 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 sai. Vai. Vai. Temos o outro fio. Vês? Estás vindo muitas vezes. Aí... Solta filma. O quê? Filma. Filma, Carlos. Filma. Vais aí pra outro chão. Ah, se estás contente. Prum! Ei! Passe-o! Ei! Passe-a ali. Ali é mais nojo. Vem lá! Ó Miguel! Olha, olha! Fala-me o texto no Facebook pra cá. Fala-me o texto no Facebook! Tá cá velho! Gozo! Gozo! Fala-me o texto! Estão a gostar? Ah, gostar! Para foder o vencim... Porquê é que eu vou vocês a levante? Para eu agarrar aqui? Agora dizem-me como está a foder. Deve estar a gravar as polícias. Filma aqui um numeroso. Já filmei? Uma chance a estar lá no fessinho. Uma chance a estar lá no fessinho. 3-0. Está a 3-0. Valilas, manda lá a bola lá para eu agarrar assim. Para eu agarrar assim. Para eu agarrar assim. Para eu agarrar no fessinho. Aí. Como é?